O Parque Shopping preparou dicas super legais pra você poder presentear o seu pai no dia 14 de agosto. Confira com a gente o que tem aqui no Parque Shopping pra você. Aqui na Chili Beans do Parque Shopping, lindos elogios a partir de 218 reais, óculos de sol a partir de 138 reais. Chili Beans aqui no Parque Shopping. Almoço do dia dos pais aqui na Praça de Alimentação do Parque Shopping, das 11h30 às 13h30, estacionamento grátis. Tem massas, tem café, tem porções, tem tudo que você quiser, vem pro Parque Shopping. Gente, aqui no Parque Shopping também tem Cacau Show e uma dica super legal para o seu pai, a caixa intensidade por apenas R$ 62,90 e uma grande variedade de outras delícias. E aqui no Parque Shopping tem Relojoaria Nippon, a maior variedade de presente para o seu pai, lindas joias e relógios em até 10 vezes no seu cartão. Relojoaria Nippon. E aqui no Parque Shopping tem CVC, que tá um cruzeiro de presente para o seu pai pela costa brasileira, a partir de R$ 1453. Vem para a CVC, sempre com você!